Veterano da seleção Dato na fase atual da equipe, estamos atrás. A seleção brasileira enfrenta uma fase desafiadora, e Alain Souza, um veterano do time, expressou suas preocupações em uma recente entrevista. Analisando o desempenho recente, o oposto da seleção destacou as falhas e as áreas em que a equipe precisa evoluir para competir em alto nível até os Jogos Olímpicos de Los Angeles. O atleta acredita que há muito a ser corrigido no novo ciclo olímpico para que o Brasil retome a liderança nas competições internacionais. Análise do desempenho da seleção Alain Souza não escondeu a frustração com o atual momento da equipe. O oposto apontou que, embora o Brasil seja uma equipe fisicamente forte e agressiva, ainda há uma desvantagem técnica em relação aos adversários. Eu acho que conseguimos ver ali que a gente tá um pouco abaixo em questão de não errar. A gente acaba perdendo algumas bolas que a gente não deveria perder. A diferença entre as seleções, segundo ele, está principalmente na quantidade de erros cometidos. Eles acabam errando um pouco menos do que a gente. Apesar que a gente faz bastante força, eles erram menos. Alain Souza e o foco no futuro. Mesmo com as críticas, o veterano demonstrou otimismo com o futuro da equipe, acreditando que os ajustes necessários serão feitos no ciclo olímpico até Los Angeles. Ele reconhece que, entre uma Olimpíada e outra, haverá competições importantes que permitirão ao time aprimorar suas técnicas e corrigir os erros identificados. Eu acredito que até Los Angeles a gente tem quatro anos aí pra ver o que deu errado, né? O foco agora está em um trabalho mais técnico para evitar perdas desnecessárias em partidas futuras. Se a gente conseguisse jogar de uma maneira um pouco mais técnica, e isso vai ser trabalhado nesse ciclo. Próximos desafios Apesar dos desafios atuais, Alain Souza reafirmou o compromisso da equipe em buscar títulos nos próximos anos. A gente vai com força total para ganhar todos, com certeza, garantiu. O time que vai representar a Seleção Brasileira tem a oportunidade de aprender com os erros do passado e retornar ainda mais competitivo, com o objetivo claro de se preparar para os jogos de Los Angeles e reconquistar sua posição entre as potências do esporte mundial. Carol Gatais põe Rosa Maria na parede, Seleção Brasileira de 2020 ou 2024? Carol Gatais e Rosa Maria são duas grandes referências no vôlei brasileiro, compartilhadas não só a quadra, mas uma amizade de longa data. Recentemente, Carol fez uma participação especial no programa Bola da Vez, da ESPN, e colocou Rosa Maria em uma saia justa com uma pergunta difícil, qual Olimpíada foi mais especial, Tóquio 2020 ou Paris 2024? Diferenças entre Tóquio e Paris Durante o programa, Carol Gatais não perdeu a oportunidade de fazer uma pergunta que colocou sua amiga para pensar. Quais foram as diferenças que você sentiu entre as Olimpíadas de Tóquio e Paris? Pelo seu momento, pelo ambiente, clima e, enfim, qual das duas foi a mais especial? questionou Gatais. A resposta de Rosa Maria refletiu a complexidade da questão. Para ela, ambas as edições foram únicas de maneiras distintas. Rosa Maria destacou a sensação agridoce de Tóquio, onde o Brasil conquistou a medalha de prata. A gente foi trabalhando, trabalhando, e o resultado apareceu com a prata. Foi uma trajetória muito especial, lembrou. Em contraste, Paris trouxe uma nova experiência. Terminar Paris com uma vitória, com uma derrota só, foi muito diferente. Comemoramos ao final do campeonato, e isso trouxe um sentimento distinto. A amizade e admiração entre Carol Gatais e Rosa Maria. Além das perguntas, Carol não escondeu seu carinho e admiração pela amiga. A atleta deixou claro o vínculo especial que as duas compartilham. Eu vejo você como uma profissional maravilhosa e tenho muito orgulho da sua trajetória. Admiro demais você, tanto como atleta quanto como pessoa. Rosa Maria, por sua vez, retribuiu o afeto, mencionando o quanto se inspira na amiga. Muita saudade da Carol. Ela se tornou um exemplo depois que eu a conheci. Já conheci a carreira dela. E depois que eu conheci como pessoa, passei a admirar mais ainda. Agora no praia, Carol Gatais quer mostrar erro cometido pelo ex-clube. A rivalidade entre Praia Clube e Gerdau Minas é uma das mais intensas no vôlei feminino brasileiro. Com o início do Campeonato Mineiro, a expectativa é alta para o reencontro de Carol Gatais com o seu ex-clube, o Minas, após uma década de sucesso vestindo suas cores. Agora no Praia Clube, Gatais busca provar que sua saída do time minas-tenista foi um erro estratégico do clube. Reencontro de Carol Gatais com o Minas após uma década de conquistas. Após dez anos defendendo Minas, Carol Gatais não teve seu contrato renovado ao fim da temporada 2023-2024. Esse fato marcou o fim de uma era para atleta no clube, mas abriu uma nova fase no Praia Clube, time que ela sempre admirou. Para Carol, estar no Praia é motivo de celebração e motivação. Estou muito feliz de estar aqui no Praia, que é um time que eu sempre respeitei, sempre admirei, mesmo sendo rival, declarou a jogadora. A decisão de não renovar o contrato de uma das maiores jogadoras da história do vôlei feminino brasileiro surpreendeu muitos. Agora, ao se encontrar novamente com o Minas, Gatais pretende mostrar em quadra que ainda tem muito a oferecer e que a decisão de sua saída foi precipitada. A preparação para o Clássico Neste domingo, 22, Minas e Praia se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Mineiro Feminino de Vôlei, em Brasília. Ambos os times chegam invictos ao confronto, prontos para mais um duelo de alto nível. O Praia Clube venceu seus dois primeiros jogos, batendo o Brasília Vôlei e o Mackenzie, ambos por 3 a 1. Já o Minas superou o Mackenzie por 3 a 1 e o Brasília Vôlei por 3 a 0. Após esse confronto, os times avançarão para as semifinais, programadas para o dia 4 de outubro, com a final acontecendo no dia seguinte. Além disso, Praia e Minas terão outro embate no dia 11 de outubro, válido pela Supercopa de Vôlei Feminino. Carol Gatais terá mais uma oportunidade de enfrentar seu ex-clube e reafirmar sua importância dentro de quadra. Parceria com o Macris Um dos pontos altos da ida de Carol Gatais ao Praia é a retomada de sua parceria com a levantadora Macris, com quem já jogou por anos e desenvolveu uma forte conexão. Para Gatais, essa parceria é crucial para o seu desempenho e o crescimento do time. Estou muito feliz de voltar a jogar, depois de alguns anos, com a Macris. Todo mundo sabe que, para mim, é uma das melhores levantadoras do mundo e eu tenho muita conexão em jogar, a gente se entende. Ainda que o trabalho no Praia esteja apenas começando, Carol está confiante no potencial da equipe. A jogadora acredita que o clube tem muito a evoluir e crescer, mas já enxerga um futuro promissor para a temporada. O Flamengo acaba de dar um importante passo na preparação para a temporada 2024-25 da Superliga Feminina de Vôlei com a volta da canadense Brie Orelley. Eleita a melhor levantadora das últimas duas edições da Superliga, Orelley retorna aos treinos, trazendo ainda mais qualidade ao elenco comandado por Bernardinho. Flamengo reforça a time com o retorno de Brie Orelley para a Superliga Feminina 2024-25. O anúncio do retorno foi feito de forma descontraída nas redes sociais do clube, com um vídeo divertido em que as jogadoras e o técnico Bernardinho perguntam, cadê a Brie? Ao som de Cheguei, de Ludmilla, a canadense aparece dançando, para a alegria de seus companheiros e da torcida rubro-negra. Os fãs do Flamengo comemoraram a notícia, e os comentários foram tomados por elogios ao retorno da levantadora. A expectativa é grande para ver Brie de volta à quadra, já que sua liderança e habilidade são peça-chave para as ambições do time na próxima temporada. Início da temporada 2024-25 Antes da estreia oficial na temporada, o Flamengo tem compromissos importantes. O time disputará um triangular no Rio Grande do Sul contra Unilife Maringá e Gerdau Minas, nos dias 25 e 27 de setembro. Esses jogos servirão como uma prévia do que esperar do elenco, que está em busca de grandes conquistas em 2024. Com o Campeonato Carioca e a Superliga Feminina no Horizonte, a equipe de Bernardinho se prepara para uma temporada cheia. O retorno de Brie Orelley eleva ainda mais o nível de um elenco que busca se consolidar como uma das forças do voleibol brasileiro. Legenda Adriana Zanotto